Haja coração Copa do mundo final de ano E a máfia no toque do foguete sempre Interior tem voz Juliette da lente Rubi combina KBM Domingueira tá molo a parte o pulpião Camisa da seleção com o fogo da ZN Cordão de ouro no pescoço chamando a atenção Final de ano tá chegando a quadrilha armada Várias opções diversas cilindradas As naveira estacionada em cima da calçada E os vilão na picadilha molhando as palavras Foi ao salo com gelo de coco 2022 já foi Foi os pés na porta que barulho amacite 2023 chegando e o foco é o mesmo Recalcado morde as costas vendo o apetite Já teve os natalzão que eu passei no odd Sem o kit novo sem o robozão Mantive a fé em Deus que ia girar o mundão E hoje tô pelas ruas chaveando o tudão O recalcado faz favor e vê se me erra Tô dando tchau pra invejoso e pra Zé Povin Meia noite mais um ano e festa na Comu Quero dinheiro no bolso esquimafu O recalcado faz favor e vê se me erra Tô dando tchau pra invejoso e pra Zé Povin Meia noite mais um ano e festa na Comu Quero dinheiro no bolso esquimafu Hoje tá tudo tranquilo, tá modernizado pros lados de cá Antes era prego na correia, quem diria eu tocando a vila Domingão tem jogo do Brasil, então toca a bola no Neymar Tô dibrando toda falsidade e o mal olhado quer vir migurar Muita fé ao Senhor, tá difícil direcionar os meus Nessa vida se muitos falhou, foi porque poucos contavam com Deus Final do ano já chegou, dá licença quem desacreditou Ó o VL tocando nas casas de show Dou de cabana, tô cheio de grana Hoje nóis tá vivendo a riveria Pode anotar mais uma aí pra conta 016, os menor se inspira Vem de gracinha querendo meu hype Calma, bebê, tá na noite paulista Os menor fumaçando o ice Três dias virado, pique MC Vem de gracinha querendo meu hype Calma, bebê, tá na noite paulista Os menor fumaçando o ice Três dias virado, pique MC Visionário da quebrada, bolso forrado de dote A madame vê na pista e já fala oh my god Forte, forte pra dar sorte, forte, forte pra dar sorte Nem tenta me acompanhar que eu sou o rei do pinote Então joga as nave na pista Vem de night club, eu já venci a corrida Essa mina é muito comportada Mas dá uns tragos no meu beck, ela vira uma felina Felina, só lingerie branca combina com o lacoste A mais gata do baile, a cara do deboche Até faz academia e fuma um do forte Se você der bobeira, jogo no meu nome Ano de copa, vista 10 do NJ E representa a minha quebrada Final de ano tá chegando o reveião Revoar, então desce mais garrafa Ano de copa, vista 10 do NJ E representa a minha quebrada Final de ano tá chegando o reveião Revoar, então desce mais garrafa Final de ano tá chegando e os baile tá pôcando De twisteira, nós vai assombrar E a miota tá soltando e o grazinho Alana MT, quero o treito Os menos a bota pra gritar e a amarelinha Que tá no meu peito Ritmo de copa, lagote branca pro refião E no bom dia só lucro, sujeito na busca Ponta dinheiro, coleciona no cifrão Taca a marcha na viela, desce o beco Busca a donzela Pega o ar, fuma de quebra Que depois vou me embriagar Que depois na quebrada já tem festa Vale quem interessa, cartão black vai cantar E de peão passei na D-HJR O homem me deixou fortão só com o combo de Jack Fica sussa que esse ano passou a noite pro mer De vulqueira black, afinal e chefe se derrete Mesmo no de mil passe a milhão E ninguém me viu só o ronco do trouxadão Os parceiro mesmo a fita acompanha no civicão As cretina rebola Já sei sua intenção Desce andam, fuma borbom Comemorando um ano que eu tô firmão A família, mesma situação Só reveria, é Deus que tá na direção Desce andam, fuma borbom Comemorando um ano que eu tô firmão A família, mesma situação Só reveria, é Deus que tá na direção Churrascada no final de ano com os crios Assistindo a copa do mundo Os moleque tá chucro Sacado os cordão de ouro Tirar de giro o trambolho Na cara dos invejosos O Elstack da zona norte Que conta forte Gastando todos os malotes Sou moleque de outro mundo O pai tá canetando tudo Nada vai passar batido Na visão de vagabundo Na visão de vagabundo Já coloquei rap e tá da Versailles No pé tá um me resuneiro a mó chave Picadilha de mandrake Roubando a cena das partes Nas antigas vários não botou fé E agora o moleque tá como Bolso forrado Contando os placos Voando alto Já coloquei rap e tá da Versailles No pé tá um me resuneiro a mó chave Picadilha de mandrake Roubando a cena das partes Nas antigas vários não botou fé E agora o moleque tá como Bolso forrado Contando os placos Voando alto Baixa nos corres Final de ano tá chegando Nós tá no toque Eu fiz por merecer um forte forte Do da noite É muitos que morde E poucos são amigos Vê se pode Vida de artista não é fácil Não é mole Eu tô no corres Focado nos progressos E nos malotes Vida de artista não é fácil Não é mole Eu tô no corres Eu tô no corres Eu tô no corres Eu tô no corres Macha nos corres Mas vê se pode Zé por vim é foda Vê nós bem até se morte Vê se pode Natal na noite Quem gosta bem Quem não tô nem Tô no meu corres Tô no meu corres Mas vê se pode Natal na noite Quem gosta bem Quem não tô nem Tô no meu corres E aí E aí E aí Tchelle 6 Bravo mesmo hein cachorro Haja coração Topa do mundo Final de ano E a máfia No toque do foguete Sempre Interior tem voz Júlié 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 Obrigado.